Eu tremi quando você de repente Me ligou falando eu tô carente Eu fui correndo aí pra te ver E te chamei pra dançar na minha vida Só cumpri a passagem de edad Na volta eu fiquei aí Ver o mar viajar E sem hora pra voltar A gente vai se jogar nessa dança Dance mesmo sem saber dançar Não tenha medo de errar E deixa a vibe desse som te levar Então dance mesmo sem saber dançar Não tenha medo de errar E deixa a vibe desse som te levar Pra qualquer lugar Eu tremo com você de repente Me ligou falando eu tô carente Eu fui correndo aí pra te ver E te chamei pra dançar na minha vida Só cumpri a passagem de edad Na volta eu fiquei aí Ver o mar viajar E sem hora pra voltar A gente vai se jogar nessa dança Dance mesmo sem saber dançar Não tenha medo de errar E deixa a vibe desse som te levar Então dance mesmo sem saber dançar Não tenha medo de errar E deixa a vibe desse som te levar Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar E deixa a vibe